E morreu na madrugada deste sábado em São Paulo a ativista Vanna Lopes, primeira denunciante dos abusos sexuais de Roger Abdelmacy. A estilista fazia tratamento de fertilização in vitro quando foi violentada pelo ex-médico em 1993. Vanna Lopes, em 2011, criou o grupo Vítimas Unidas para acolher mulheres abusadas por Abdelmacy e colher informações sobre o ex-médico. Em 2014, quando ele chegou ao Brasil, após ser preso em Assunção, no Paraguai, a ativista e vítimas também desse abusador esperavam ele no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vanna lançou o livro Bem-vindo ao Inferno, em que conta a história de como passou de vítima de estupro para caçadora de estuprador. Roger Abdelmacy, hoje com 79 anos, foi condenado a 278 anos de prisão, mas a pena foi reduzida para 173 anos, por estupro de dezenas de pacientes. Ele continua detido na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Tremem-vindo ao Inferno, em São Paulo.